Este menino aqui é o Leida, é um menino que é na sala de pitbull e como podem ver desde já, é um menino muito perigoso, não é? É muito perigoso, nós que faremos aqui muitos ataques com ele, não é? Muitos ataques a beijos, não é, Leida? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.